Bom dia gente, começando mais um vídeo de rotina São, deixa eu ver, 7h47 da manhã O Felipe acabou de ir pra aula e não tem nada assim, sabe, pra eu fazer grandes coisas O armário ainda tá arrumado, né? Vocês viram que eu tenho tentado organizar sempre, ó Tá tudo arrumadinho aqui A parte aqui dos sapatos também estão arrumadas Minha parte e a do Felipe também estão arrumadas Vocês viram, né, que eu arrumei com vocês Então não tem muita coisa assim, sabe, pra fazer Mas enfim, eu vou gravando o meu dia pra vocês Tem roupa pra recolher, porque essa semana a gente lavou bastante roupa E como tava um tempo meio frio, né, vocês estão vendo até pela minha blusa Isso é a TV, tá gente? Que eu tô vendo as coisas das eleições de ontem Tem muita roupa pra recolher, ó Tem bastante coisa aqui Mas enfim, vamos recolher rapidinho Não vou passar roupa hoje não, né? No outro vlog eu passei roupa com vocês Mas vou recolher e já vou dobrar e já vou deixar aqui na tábua Eu tenho até que arrumar, gente Eu falei pra vocês que eu ia arrumar esse quarto aqui da frente do nosso, né, que eu ia fazer um closet, né, entre aspas Que eu ia botar várias prateleiras aqui nessa parede de fundo Eu ia fazer várias coisas aqui, mas eu já abandonei essa ideia Quando a gente começou a ver, não vai ficar bom, não vai ficar legal Teria que ser algo planejado mesmo, porque eu fazer por conta própria não vai ficar bom Vai ficar muito mal acabado, sabe? E também fica bem carinho, então era melhor até pagar um planejado E aí eu abandonei, eu vou ver o que eu vou fazer nesse quarto aqui ano que vem Mas alguma coisa eu vou fazer, porque ele dá muita agonia em mim e no Felipe O Felipe fica falando que dá agonia nele Abrir a porta e, tipo, não tem nada, sabe? É um quarto vazio E, enfim Tem até uns recebidos já aqui, ó, que chegaram esse mês Mas esse mês a gente não vai ter recebidos Vamos ter recebidos só mês que vem, né, novembro Já tá acabando, inclusive, é outubro Hoje já é... deixa eu ver aqui Hoje é 29 de outubro, gente, então já tá acabando E não vamos ter, porque eu tô reajustando algumas coisas Dessas coisas assim, né, vocês sabem que eu faço permuta E a loja envia as coisas e eu divulgo Então vou até deixar minha caixa postal aqui pra quem quiser Mas vocês também, gente, vocês mandem cartinhas Eu amo cartinhas Eu vou mostrar um potinho que eu tenho ali só com cartinha Pra vocês verem E, enfim, é isso Então eu tô reajustando algumas coisas E aí esse mês a gente não vai ter recebidos Apesar de ter chego aqui Mas a loja sabe Eu já notifiquei Até porque também tá faltando mais um produto Que eles estão pra enviar E é isso Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Só cartinha, ó Essa aqui foi da Desate Que mandou aquelas coisas Essa aqui é da... Da Rosa Choque, ó Que manda sempre assim Tem as coisinhas que eu deixei na mesa do meu chá de panela Que todo mundo escreveu uma cartinha Tem cartinha de madrinha pra mim, ó No dia do casamento Um papelzinho daquele suco de uva que eu ganhei Cartinha de vocês, ó Emanuele que mandou Obrigada Ai, gente, eu fico muito feliz Sério, eu guardo tudo Eu tenho que comprar até uma caixinha maior Porque já tá pequena essa aqui Eu guardo tudo Sério, eu gosto demais de cartinha Podem mandar quantas vocês quiserem Porque eu amo Eu guardo tudinho Vocês tão vendo, né? Já dobrei assim, ó, gente Botei roupa Isso aqui é só uma toalha de rosto E os paninhos de prato, né? Paninho de pi, essas coisas Aí eu vou guardar esses ali E as roupas aqui vão ficar pra passar, né? Pra outro dia Agora eu vou ler a Bíblia, gente Já tô com ela aqui, ó Eu gosto muito de ler a Bíblia essa hora Porque é uma hora que eu tô tranquila Que tá cedo ainda Então não tem que fazer nada ainda É uma hora que você tá mais propensa a prestar atenção, né? Porque não adianta de nada ler e não prestar atenção E aí é uma hora que eu tô mais tranquila, sabe? Pra poder ler Porque durante o dia, assim, eu tô muito agitada Fazendo as coisas, fazendo comida Fazendo as coisas da casa E de noite eu já tô cansada, né? Então não presta mais atenção em nada Então essa é a hora que eu gosto de ler E é isso, tá bom? Já volto Agora eu vou terminar de editar o vídeo da faxina Que eu tava editando desde ontem E aí vou ver se eu libero logo pra vocês E aí galera, bom dia Minha mamãe saiu E eu tive que vir pra cá Pra casa da Carlão Ela que vai tomar conta de mim Eu botei pra subir pro YouTube, ó Olha os nomes que eu boto nos vídeos Faxinão Aí depois eu boto bonitinho Faxina, completa Gente, agora eu vou adiantar o almoço ali Já tem arroz pronto E o frango a gente comprou ontem Um frango assado aqui perto de casa Muito gostoso Porque o moço faz na brasa Muito melhor do que aqueles que ficam rodando Naquelas máquinas, né? E aí muito gostoso Veio com linguiça, com salpicão, com farofa Só que já acabou tudo Só sobrou o frango Então eu vou fazer um salpicão ali rapidinho E é isso Vamos lá Eu vou fazer um salpicão, com salpicão 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 Pronto, gente, tomei banho, passei maquiagem Tô só esperando o Felipe chegar pra almoçar Tô morrendo de fome E a gente vai no shopping Que a gente tem que pagar uma conta hoje E é isso, tá bom? Nossa, bem melhor, né, gente? Maquiagem é maquiagem, olha só Muda, né, a pessoa? E eu tô morrendo de fome O Felipe não chega Vou fazer um cachinho aqui só nas pontas Porque eu não tô gostando das pontas do meu cabelo E também não corto Então eu não posso reclamar, né? Mas enfim, eu vou limpar as pontinhas depois Mas agora não Então, enquanto isso, a gente faz cachinho Enquanto, gente, acabei Vou ver se eu consigo mostrar pra vocês a parte de trás Olha só como é que ficou, tá vendo? Eu só fiz nas pontinhas mesmo, ó Olha lá Hummm, que delícia Peguei duas coxinhas pra mim Salpicão Arrozinho Olha o pratinho do Felipe, ó Gente, já estamos indo no shopping E passei um batom Dá oi, irmão Oi, gente E aí, chegando lá Eu vejo o seu filme, né? Tomara que não esteja cheio Então vamos lá E aí, gente Já tá com decoração de Natal Eu amo Olha quanta bolinha pra árvore Olha essa Gente, olha que coisa mais fofa E tá baratinho, ó Gente, a gente passou ali na Americana E comprou uma água Duas barras de chocolate Cadê a bola? E essa Mentos aqui Que é a minha presileta Definitivamente Tem muito tempo Que a gente não assiste um filme assim É ou não é? É, não Caraca, que show E o pior vocês não sabem Na maior parte Assim, na parte principal de ação Na hora que tava aquela ação louca Explode Explode a tela E aí, desligaram Faltou luz na sala de cinema Aí fez mó explosão Aí entrou o cara do cinema Gente É, faltou energia Mas a gente vai Deixa eu fechar aqui Senão vocês não vão me ouvir Faltou energia Mas a gente vai tá consertando Não sei o que, não sei o que Lá Nossa, gente Sério Um cardíaco não pode assistir um filme desse não Não é, amor? Não, pode não Pode não E ainda mais faltar a luz Na hora da ação Que foi um estouro assim Ó Pá Na hora da ação Ninguém merece não Eu levei um susto Tava todo mundo rindo Falando que era real Simulação Né, amor? É Foi muito legal Foi muito legal E aí agora a gente tá indo pra casa E aí chegando em casa Eu falo com vocês Nossa, o glitter do meu olho Tá brilhando a beça Com flash É Adorei Gente, eu vim aqui, né Tô editando o vídeo Tô com o computador aberto Cadê o final do vídeo? Eu esqueci de gravar Então Não, assim Eu acho que eu gravei E devo ter apagado sem querer Então Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Perdoem essa cara de sono Que eu acabei de acordar E me sigam lá no Instagram Tá bom? Que eu tô sempre falando com vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau